Os meus caros amigos carneiro, ou câncer, como se diz no Brasil. Meus amigos carneiros, estamos aqui a falar sobre o mercúrio retrógrado, que vai estar retrógrado desde o dia 10 de maio até ao dia 3 de junho, ok? No entanto, ele vai estar em duas áreas diferentes, portanto vou-te explicar por partes. Primeiro, do 10 de maio ao 24 de maio, este mercúrio vai estar colocado na área para ti, tem a ver com a mente, ok? Com o inconsciente, digamos assim, ok? Então é normal que tu tenhas aqui, por exemplo, mais sonhos, mais sensibilidade, às vezes até podes ter assim uns insights, assim fora do comum, ok? E é excelente se tu puderes, principalmente se for de noite, puderes ter alguma coisa para apontar ou para gravar as ideias fantásticas que vão aparecer dentro da tua cabeça, ok? Vai haver aqui uma maior conexão, porque o mercúrio rege a mente, ele está demasiado próximo, então é como se estivesse a trazer aqui tipo um amplificador em relação à tua mente e à tua capacidade mais sensitiva, ok? Por outro lado, esta questão também pode ser um pouco negativa se tu não souberes lidar com esta energia em excesso e pode-te trazer, por exemplo, aqui alguma sensação de desilusão, alguma sensação mesmo de... Estás a sentir-te assim, que estás a ir um bocado abaixo, ok? Mesmo no... Não vai faltar o termo, mas uma coisa muito simples, mas agora também aqui falta o termo. Questão ligada com... Ah, sim, estás a sentir-te um bocado psicologicamente abalado, ok? Ires um bocado abaixo, a sentir-te assim um bocadinho mais depressivo, assim... Portanto, é importante que tenhas essa noção e que saias da tua zona de conforto e te mexas para outras coisas diferentes, ok? Vai sair, conversa com pessoas, apanha ar, não fiques demasiado naquelas pensamentos e naquelas coisas que possam aparecer na cabeça, porque isso só te vai deitar abaixo e ainda ficas mais deprimido que o que estavas antes, ok? Então, é importante que tu, desde ali um chega para lá e tentes comunicar um bocado e se assaricar um bocado, porque também tu vai fazer muito bem, ok? Outra coisa importantíssima que tu também podes fazer é desenvolver o teu lado mais espiritual e sensitivo, ok? Por exemplo, meditações, caminhadas na natureza, ok? Algo que tu possas fazer para estar um pouco mais em contacto com esta sensibilidade e desenvolvê-la pelo lado positivo e não pelo lado negativo, que ser ela a cuidar, a tomar conta de ti e a trazer-te as tais depressões, ok? Então, a partir daí, quando passarmos o 24 de Maio até ao 3 de Junho, o Mercúrio vai passar para uma outra constelação, que é a constelação do Touro e que para ti vai mexer com a tua área dos amigos, grupos e conhecidos. Ou seja, provavelmente pode vir aqui algumas pessoas do passado que apareçam e que venham falar contigo. Às vezes pode até ser situações que não tenham ficado bem resolvidas no passado e agora tu tens a hipótese de voltar outra vez a resolvê-las, por isso não fujas com o coacerinho, ok? Vai lá, conversa com as pessoas, traz aqui um pouco de serenidade para a tua vida porque isto vai-te fazer muito bem e também pode-te abrir perspetivas para tu teres mais gente à tua volta, para tu poderes mostrar mais os teus potenciais e, quizá, até futuramente poderás fazer aqui parcerias interessantes que te possam fazer chegar mais longe na tua vida, ok? Portanto, há aqui uma espécie de uma limpeza em relação a pessoas na tua vida, amigos, grupos, conhecidos e, por isso, era interessante tu teres este cuidado para poderes aproveitar e não ficar chateado com as situações, ok? Cuidado em relação a pessoas novas e situações novas porque isto não é uma boa altura para começar coisas, é uma boa altura para recapitular, revisar, reciclar tudo que seja ligado com o passado e não tanto com o futuro, ok? Olha, por exemplo, se tu estavas chateado com alguém, esta é uma excelente altura para tu ires lá falar com a pessoa, ok? E pôs-te tudo em pratos limpos e resolveses e ficarem amigos outra vez, ok? Mesmo que tu digas que a pessoa que foi muito má para ti, etc, lembra-te que tu aprendeste muito com esta situação e não precisas ficar com rancor dentro do teu coração porque isso é como se fosse um veneno que te está a fazer mal, portanto, deita para lá, mesmo que não vás falar com a pessoa, serena ao espírito, não te chateias tanto, deixa fluir e vais ver como coisas correm melhor para ti, ok? Eu vou tirar uma carta do Oráculo da Estratumância, só para entendermos aqui como é que poderá ser a tua energia durante estes dias do Mercúrio Retrógrado, os meus caros amigos, querem quejas câncer. Ora, Aquário, ora bem, Aquário é uma energia bastante interessante porque é muito mental, ok? É muito futurista, é muito revolucionário, é muito à frente, portanto, é uma energia bastante interessante, mas repara, é arma mesmo, a tal como o Mercúrio Retrógrado, ok? Então, convém teres algum cuidado em a mente demasiada à frente, ok? Em estar, sentiste-te muitas vezes desenquadrada em relação às pessoas que estão à tua volta, ok? Há bocado quando te dizia que podias falar com pessoas que o qual te estavas chateada ou precisavas de criar aqui um entendimento, quer que tu percebas que nem sempre pelo facto de tu causares um entendimento com as pessoas ou quereres de alguma forma te entender com elas, não quer dizer que elas te vão compreender, ok? Tu podes serenar, tu podes perdoar, tu podes deixar fluir, mas não quer dizer que elas vão conseguir, por obra e graça do Espírito Santo, entender tudo aquilo que tu tens para lhes dizer, porque se elas não entenderam na altura, também não vão entender agora, ok? Mas isso não quer dizer que tu não possas criar ali um equilíbrio e estar relativamente bem e não te chateares e não trazeres o tal veneno para o teu coração, porque isso vai te fazer mal, ok? Então, cria aqui uma certa, um certo distanciamento, cria uma ligação, mas com um certo distanciamento emocional, ok? Mas, lembrando-te uma coisa que é, este potencial que tu tens aqui dentro de ti, as tais ideias relacionadas e futuristas e vanguardistas, é para ser posto em prática, ok? Por isso, podes, não quer dizer que seja com essas pessoas, mas com outras pessoas que possam te surgir, é importante que tu transmitas a tua informação, é importante que tu lances as tuas sementes, lembrando que o Mercúrio e o Drogo não é bom para começar nada, mas sim para preparar alguma coisa, ok? Principalmente, se tu fores fazer a tal reciclagem, ok? Ou seja, vai lá, pensa nas tuas ideias e pensa, ok, na altura não funcionou porque não havia a conjuntura certa, mas agora se calhar posso pôr em prática, deixa-me começar a preparar isto para que futuramente, quando houver mais condições, eu consiga pôr em prática e ver resultados, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta dos planetas, para termos aqui um último conselho para ti. Ora, maravilhoso, não é? Gosto muito desta carta. Vai correr tudo bem, ok? É só uma questão de tu parares para pensar naquilo que eu te disse, ou seja, foca-te bem, ok? Não te deixes levar demasiado pela mente, concentra-te em relação às pessoas que possam-te aparecer, mas não dês demasiada importância à situação, é mais interessante que tu estejas focado para criar um certo plano de ação para o futuramente, tu podes pôr em prática estas tuas ideias revolucionárias e vais ver como vais ter grandes resultados futuramente. Digamos claro, é assim, este é um período para tu apaziguares, ok? Apaziguares, ok? Quando tu estiveres calmo e percebes que as coisas estão como têm que ser e começas a preparar o teu futuro com mais calma, vais ver como as coisas depois todas funcionam muito melhor para ti, ok? Não te esqueças que vamos estar por aqui no dia 11 de Maio para fazer uma live comemorativa da entrada do Júpiter em Carneiro. Vai ser um acontecimento super importante e eu conto contigo aqui então dia 11 de Maio às 9 horas da noite, hora de Portugal, ok? Traz toda a tua sabedoria, traz toda a tua capacidade de escuta, porque vai ser muito importante para ti que levares esta informação para o futuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.